Eu nasci no sertão, gosto de vaquejada, sou um boi pinhão, levanto bem de madrugada Gosto do cavalo, de botar o boi no chão, eu gosto quando grita, valeu, o boi é campeão Eu nasci no sertão, gosto de vaquejada, correr pelo sertão, gosto de minha boiada, de ser campeão Anda com a galera, anda no meu cavalo, e sei lá nascer Vez no campeão, o boi vai correr, vou botar o boi no chão, sem campeão eu vou vencer Vez no vaqueirão, e cavalo correr, vou botar o boi no chão, valeu, o boi eu vou vencer Vez no campeão, eu gosto de ver o cavalo correr, vou botar o boi no chão, valeu, o boi eu vou vencer Eu nasci no sertão, gosto de vaquejada, gosto quando grita, fala vai minha boiada Vez no campeão, gosto de ver o cavalo correr, vou botar o boi no chão, valeu, o boi eu vou vencer Lembro do sertão, lembro do sertão, lembro do sertão, meu cavalo correr, vou botar o boi no chão, valeu, o boi eu vou vencer Vez no campeão, gosto de ver o cavalo correr, vou botar o boi no chão, valeu, o boi eu vou vencer Vez no campeão, gosto de ver o cavalo correr, vou botar o boi no chão, valeu, o boi eu vou vencer Vez no campeão, gosto de ver o cavalo correr, vou botar o boi no chão, valeu, o boi eu vou vencer Vez no campeão, valeu, o boi no chão, valeu, o boi no chão, valeu, o boi no chão, valeu Tchau